Os reis, sacerdotes e profetas, esse trio era ungido pelo Senhor e esta unção dava um elo de ligação à terra e ao céu. Nenhum dos outros dois se compara a este terceiro que é o ministério profético, que era dizer, nem o ministério do rei, nem o ministério do sacerdote. Esses dois são grandes, mas nenhum deles se compara ao ministério do profeta, porque o profeta é ungido na contramão da avenida. O sacerdote, por exemplo, era ungido para ouvir a lamúria do povo, pegar um cordeiro e molar, e apresentar diante de Deus e pedir perdão ao Senhor. O rei era ungido para sustentar o povo, dentro da sua graça, para que o povo não morresse de fome e desse a infraestrutura certa e sagrada ao povo. Mas o profeta era ungido para ouvir a voz de Deus falar ao povo. Imagine você que sacerdote e profeta tem o ministério na contramão. O sacerdote é ungido para ouvir aqui e falar para cá. O profeta é ungido para ouvir daqui e falar para cá. Uma coisa é falar de homens para Deus, outra coisa é falar de Deus para homens.